Segurança é um assunto importante para quem lida com transportes. E quando falamos de passageiros, a preocupação é ainda maior. Por isso, a Scania desenvolveu um conjunto de tecnologias de segurança chamado ADAS, que auxiliam o ato de condução para aumentar a segurança do condutor, dos passageiros e do tráfego. O sistema ADAS é dividido em três tecnologias. A primeira delas se chama ACC e pode ser ativada pelo mesmo botão de velocidade de cruzeiro. Sua função é medir a distância em relação ao veículo da frente e a quantos segundos essa distância equivale. Caso este intervalo diminua, o sistema realiza frenagens para manter a distância programada. A segunda tecnologia se chama AEB e funciona por meio de uma câmera e um radar instalados no veículo. Sua função é detectar aproximações perigosas e realizar uma frenagem parcial ou total para evitar uma colisão. Ao detectar aproximações perigosas, ela é ativada em três etapas. Na primeira, o motorista é avisado por meio de uma advertência vermelha e um sinal sonoro no painel combinados. Se o risco persistir, frenagens parciais de advertência e vibração do banco entram em ação. Em último caso, se o motorista não reagir às duas primeiras etapas, uma frenagem total de emergência é realizada. A terceira tecnologia é o LDW, que adverte o motorista sobre saídas involuntárias da pista. O sistema monitora a posição do veículo em relação às faixas de rodagem. E caso ele cruze as marcações dessas faixas para a pista lateral, para a pista contrária ou acostamento, ele emite sinais de alerta e também vibra o banco do motorista. Agora você já está por dentro dos principais detalhes da tecnologia ADAS. E tem tudo o que precisa para transportar passageiros com muito mais segurança. Acesse nosso site e conheça o que podemos fazer pelo seu negócio.